Você chegou, me encontrou tão amarga e vazia Me entregou seu amor com carinho Acabou com a minha solidão O seu amor é uma lua de mel, meu amado Que ilumina o meu céu estrelado Minha doce obsessão Confesso que eu não estava assim tão preparada Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone, não Não deixe nossa chama se apagar Eu quero te beijar, te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar que eu amo você Você chegou, me encontrou tão amarga e vazia Me entregou seu amor com carinho Acabou com a minha solidão O seu amor é uma lua de mel, meu amado Que ilumina o meu céu estrelado Minha doce obsessão Confesso que eu não estava assim tão preparada Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone, não Não deixe nossa chama se apagar Eu quero te beijar, te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar que eu amo você Eu quero, eu quero te beijar Eu quero, eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Confessar Que eu amo você Eu quero